Chegou! E essa é a nossa, a rocha jogada! Vamos dar assim, ó! Você vai dessas dúvidas, mentiras que um dia eu me contei Tu és o melhor desses problemas E das graças, frustrações que um dia eu já senti Tu és o melhor desses problemas Tu és o meu bom e não pode ser exposto Estabilizas o meu mal e é isso que dá gosto Não tenho pra entender, mas eu sou contigo Eu sou se despeço, te faço, te ligo De todos os meus erros, é o melhor tu és De todas as razões, é a maior De todas as razões, é a melhor De todos os meus erros, tu foi o último maior Tu és o meu bom e não pode ser exposto Tu és o meu bom e não pode ser exposto Acima dessas dúvidas, mentiras que um dia eu me contei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia eu já vi Tu és o meu bom e não pode ser exposto Tu és o meu bom e não pode ser exposto Tu és o meu bom e não pode ser exposto Tu és o meu bom e não pode ser exposto Tu és o meu bom e não pode ser exposto Tu és o meu bom e não pode ser exposto Tu és o meu bom e não pode ser exposto